Olá, bom dia, bom dia Me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Em homem você cena, em homem não se confia Bom dia, bom dia, tô com saudade de tudo, meu pedacinho de ousadia Senta, senta, senta safadinha Senta, senta safadinha Senta, senta safadinha Porque nós de patrocina é o chique da puta Olá, bom dia, bom dia Me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Em homem você cena, em homem não se confia Bom dia, bom dia Tô com saudade de tudo, meu pedacinho de ousadia Senta, senta, senta safadinha Senta, senta safadinha Senta, senta safadinha Porque nós de patrocina é o chique da puta Tô com saudade de tudo, meu pedacinho de ousadia